E aí, meu família do canal, como é que vocês estão, pô? Tô passando aqui pra contar a minha história, como é que tudo começou, tá ligado? Respondei várias perguntas que sempre vocês me mandam na caixa de perguntas lá também. Tipo, a minha idade, meu nome de verdade. Tem gente que acha que meu nome é Marcos Vinícius, pô. Sério, tem gente que acha que meu nome é Marcos Vinícius, mano, até hoje. E o Google mente sobre a minha idade, fala que eu tenho 23 anos, mas é mentira. Então, eu tô aqui pra contar um pouco de como que tudo começou, tá ligado, família? Forte abraço aí, se inscreve no canal, segue nós no Instagram aí e roda a vinheta. Então, família, primeiramente, meu nome é Luan Alex, tá ligado? Meu verdadeiro nome é Luan Alex, e o nome Luan da BS surgiu lá na quebrada. A gente ficava brincando muito, tá ligado? De ser MC, e tipo, um dia a gente resolveu dar nome um pro outro, foi aí que surgiu Luan da BS. E eu coloquei Luan da BS também, tá ligado, troca? Por causa que, tipo assim, eu via menor da VG, por exemplo, já tinha MC Luan na época. Aí, o que que eu pensei, mano? Eu pensei assim, eu vou colocar um nome diferente, que vai dar uma destacada, tipo Luan da BS, com a sigla. Que significa bom sucesso, a rua que eu moro, entendeu? E foi assim que surgiu. Nossa, tô cansadão. Então, família, a minha idade também, o negócio é o seguinte, a minha idade não é 23 anos. Ó, eu tenho cara de velho, mas isso é noitada, ralando, tá ligado? No estúdio, show, madrugadas e madrugadas acordadas, então, tipo assim, acaba que dá uma desgastada, né? Mas eu tenho 20 anos só de idade. Fui nascido dia 25 do sete de 2000, tá ligado? Vocês podem não acreditar, mas é a pura verdade. Meu signo é leão, tropa, tá ligado? Meu signo é leão. E agora vamos que vamos contar como que começou aí a vida de cantor, tá ligado? Desde menor eu já imaginava, mano, eu já gostava demais. Eu via os caras cantando no YouTube, mano. Vários moleques novinhos, Pedrinho, Ariel, Kevin, os caras, tipo, novos, mano. Já fazendo o maior sucesso eu ficava como... Caralho, eu sei que eu sou capaz disso também, eu tenho capacidade. E aí eu resolvi acanetar minhas letras, tá ligado? E quando eu consegui mesmo fazer letra, mano, eu tinha um amigo que era muito nerd, que chamava Pedro. Eu cismei que ele ia ter que produzir uma música minha, o moleque só mexia com o jogo, essas paradas assim de hacker, pá. E tipo assim... Eu cismei que ele ia ter que produzir uma música minha de todo jeito, tropa. Eu devia ter uns 13 anos de idade, por aí. Aí nisso, mano, a gente já puxou no YouTube mesmo como é que fazia a parada. Aí a gente viu lá que tinha que ter o microfone, né? Tinha que ter uns aplicativos baixados no notebook. Que nós tínhamos notebook na época, né? O dele. Aí tipo assim, família, o que que aconteceu? Ele foi comigo lá na frente, né? Que era na pracinha perto de casa. E a gente comprou na banca de revista mesmo um fone lá. Um fone mó lerolero, mano. Voltamos pra casa e baixamos. Estalamos as paradas. E eu tava doido pra gravar minha primeira música. Aí a gente tentou de tudo quanto é jeito. A gente baixou o Alda City lá. Costamos abaixar, instalar a parada. Aí deu certo, a gente baixou, tá ligado? Aí quando chiou o aplicativo, a gente tentou já logo gravar convite da internet lá. Tipo, a gravação saiu, mas saiu ruim demais. A gente não sabia nem como pôr qualidade na voz, nem nada. Não sabia nada de produção, nem o mínimo, mano. Aí tipo assim, acabou que a música não cluiu, foi a nada. E aí a gente deixou isso pra lá, mano. Aí com 16 anos, 16 anos e meia, assim, mais ou menos. Eu na escola, zoando pra caralho, cantando as letras que eu tinha. O mano lá do terceiro, onde ele chegou de mim, já falou assim. Não, mano, você nunca gravou nenhuma música, não? Aí eu já falei pra ele assim. Não, mano, nunca gravei. Nunca tive a oportunidade de ir em um estúdio, nada não, tá ligado? Aí ele falou comigo assim, então. Ô, mano, você vai gravar. Eu conheço um mano ali que é DJ, tá ligado? E eu sei que ele vai fazer a produção, senhor. Você cobrar também, não dá nada não. Nós pagamos. E na época eu nem ralava. O pai, eu era tipo do oitavo ano e o mano do terceirão. E eu já, eu ia aquela cena assim, já fiz mó fé. E passou uma semana, passou duas semanas, passou três semanas, quatro semanas. E nada, família, nada. Nada dele chamar pra me gravar. Aí eu deixei de lado também o bagulho. Porque eu não sabia na onde ir, tá ligado? Aí, tipo assim. Na hora que deu, tipo, duas semanas a mais depois de um mês. Tipo, um mês e uma semana. Ele foi e já me ligou. E já falou assim, você tá em casa? Eu e o Robinho vai passar aí pra eu pegar o Cepanazinho no estúdio agora. Eu nem acreditei. Eu falei, cola aí, cola aí. Já subi. Dava de que eu tava, que eu tava na casa do Romulo. Já subi. Pum. Aí na hora que eu cheguei ali em casa, ele foi e já passou lá de carro. Aí eu fui sair com ele. É nem uma daspa aí no estúdio. Aí eu fui no estúdio. O DJ é amigo dele, tá ligado? Aí a gente gravou a minha primeira música. O DJ não entregou a música na hora. Mas a música ficou pronta. Aí na hora que a música chegou, família, pra me ouvir. Tipo, não foi a música que eu esperava, tá ligado? Aí eu já fiquei, tipo, um pouco... Tipo, querendo acertar, tipo, um pouco com mais vontade de fazer, tipo, uma música dar certo, tá ligado? Aí foi aonde eu comecei a procurar uns amigos DJ pra produzir minha música. Mas só que eu não achava ainda. Por causa que eu não tinha nenhum contato. Nenhum. Eu mandava mensagem pro mesmo que tinha produzido eu. Ele não me respondia, tá ligado? Aí, tipo, foi ficando mais difícil ainda. Foi aonde um dia eu conheci um amigo na festa mesmo, numa resenha. Que, tipo, o tempo foi passando. Eu virei promoter daquelas resenhas que rolavam na quebrada. Aí, tipo, eu divulgava no meu Facebook. E ia na festa grátis, tá ligado? 0800, ó, pisada. Chapava, ficava tranquilo. Aí, tipo, assim, foi aonde eu conheci o primeiro artista da minha vida. Que foi o Bob Luque, que eu conheci mesmo, assim. Primeiro artista que eu troquei, 10. Aí, eu cheguei, assim, e tal. De boa na festa. Aí, do nada, ele já olhou pra mim e já falou. Qual é, mano? Vai tirar foto comigo, não? Aí, eu fui já. Tipo, não tinha reconhecido ele, tá ligado? Aí, eu fui já, olhei pra ele, assim. Já, vamos lá, mano. Vamos tirar foto. Pum. Eu não tinha percebido que ele era artista. Mas tinha muita gente tirando foto com ele, tá ligado? Aí, eu fui e já emendei e tirei foto também com ele. Aí, do nada, ele já começou a trocar a maior ideia comigo e tal. E isso aí, a gente virou o maior amigo, mano. Toda festa que eu divulgava e ia, que ele fazia um showzinho lá, eu já trombava com ele e a gente já trocava a maior ideia. Aí, nessa caminhada aí, ó, de promoter e colar no palco, tipo, ficar perto dos artistas também, dos DJs que tocavam na festa, eu fui e conheci o DJ Marcos Vinícius. Na época, ele tava cabuloso aqui em BH, tocando muito, tá ligado? Só que, tipo, primeiramente, eu conheci o BK, amigo dele. Acho que eles são o primo. Eu conheci eles, tá ligado? Os dois juntos, no mesmo dia, assim. E olha só o que pegou, Fabinho. O tempo foi passando, eu fiz uma amizade com o BK, tá ligado? Aí, ele foi e, do nada, a gente trocando uma ideia no Facebook. Eu já falei com ele que eu cantava, tá ligado? Porque, tipo, eu não falava pros caras que eu cantava, mas eu já vinha fazendo amizade com os caras. Porque, tipo, assim, ia até pá, ia se colar na festa, trombar, tipo, alguém que é do ramo. E, tipo, você ficar, tipo, cantando no ouvido do cara. O cara tava ali, tipo, a fim de curtir, tá ligado, mano? Aí, tipo, é meio desagradável, eu não faço esses bagulhos. Mas, só quando eu tive a oportunidade de mostrar a música, eu fui e mostrei, suavão. Aí, na hora que eu gravei o áudio cantando, mano, ele já falou assim, Que isso, mano? Se eu te cobrar essa música aí, ia até pecar. Aí, eu falei, não, mano. Então, produz ela, ele já arruma um jeito de gravar a voz, mano, e manda no meu e-mail que eu vou produzir pra você. Falei, não, demorou, hein? Aí, troca. Vai vendo. Eu ligava no mesmo DJ ainda, e nada dele me atender, mano. Aí, eu fiquei, tipo, como? Não, onde que eu vou gravar essa voz, mano? Pra me entregar o cara, né? Onde? Aí, do nada, por ironia mesmo da vida, assim, ó. Eu colei numa casa, mano, que tinha um estúdio, mano. Eu já olhei pro estúdio, assim, eu nem acreditei na hora, tá ligado? Eu já, tipo, fiquei indignado, mano. Cacendo, eu falei, mano, tô precisando de um estúdio pra gravar. Eu chego aqui, tem um estúdio. Um estúdio pertinho da minha casa, do lado, mano. Aí, eu fui pro meu aniversário, tá ligado? Tá, tá, tá. Aí, chegou lá, mano. Eu vi o estúdio. Aí, eu curti a festa, de boa. Perguntei de quem que era o estúdio, de boa. Falaram. Aí, falaram, não, é do GRC e tal. Ele é irmão do Tatá e tal. Aí, passou, tipo, uns dois dias, eu voltei lá. Do nada, eu cheguei lá chamando. Aí, ele foi, ele me atendeu, ele mesmo. Eu fui, já falei, não, mano, como é que eu faço pra me gravar uma voz aí no seu estúdio? Ele, vinte, é, trinta reais, mano. Uma hora aí, você pode ficar gravando aí, direto aí, ó. Quantas vozes você quiser. Não, na hora que ele falou isso, eu fui, já, tipo, paguei ele a nota, entrei pra dentro, tá ligado? E fui pra gravar a música. Na hora que eu comecei a gravar pra mim, ele já, no, mano, sua voz é zica, hein? Já grava aí o carimbo pra mim também. Já gravei falando o nome dele também. A música era a minha vizinha, tá ligado? Foi a minha segunda música que eu lancei essa. Aí, vai mesmo, família. Eu fui, gravei a voz e mandei pro DJ BK no e-mail dele. Falei, mano, tá no e-mail. Aí, na hora que ele baixou lá, ele foi, já falou assim, mano, o Marcos Vinicius tá querendo também e tal. Nó, eu já fiquei doido, eu já tava o maior fã do Marcos Vinicius na época. Aí, eu já fiquei, tipo, nó, feliz demais, tá ligado? Aí, eu já mandei a voz. Aí, na espalda, me lançaram, meu vizinha. Ou teve um dia, que dia bom. Foi esse. Minha vizinha, muito safada, me convidou pra fazer um macete. Perguntei que macete é isso. Ela disse que quer sentar na minha piroca. Eu sabia que disse que ela gostava. E na pica, ela se trevosia. Que o bagulho foi ficando louco. E no bocate, ela era expert. E na pica, ela sobe, ela desce. Isso a gente nunca esquecia. Que eu peguei, arrastei pro barroco. Porque minha casa era do lado, mas a morena tem o lindo álbum. Na veia, se vai botar o pitão, fica de quatro, fica de quatro. Não, foi foda, família. Aí, deu mó bom. O Marcos Vinicius já produziu. Rapidinho, soltou no SoundCloud. A música deu até uma tocada lá no meu bairro. Eu vi a música tocar, eu ficava felizão. Eu colava nas resenhas, que eu era o promotor, a música tocando. Você tá entendendo a felicidade que eu ficava, tá ligado? Aí, tipo assim, Os caras do estúdio que eu gravei a voz e mandei pra eles Me chamou E falou assim Mano, nós temos uma produtora aqui, tá ligado? Bora entrar pra dentro dela, mano. Meteu os trampos aí. Aí, tipo assim, eu entrei pra produtora, mano. Lá conheci MC Bombom Conheci o Godon Conheci o Luquinha Conheci vários artistas Aí, tipo assim Comecei a trocar má ideia com os caras Eu já fiz mó amizade, tá ligado? Hoje eu tenho mó amizade com o Bombom Com o Godon e com os caras E, tipo assim, os caras vão falar Ah, ótimo comigo, mano. Aprendi várias coisas com eles, tá ligado? No comecinho aí de tudo Porque, tipo, esse foi um dos primeiros que eu Trombei aí na parada, tá ligado? Aí, tipo assim A gente fez mó amizade na cena Comecei a lançar uns trampos, tá ligado? Aí a gente tava vendo uns jeitos de lançar videoclipe Aí a gente começou a meter uns clipes também De leve Só que, tipo assim, a gente não chegou a lançar Por causa que teve um desacertinho lá, tá ligado? Aí, do nada, os caras foram e quisem acabar com a empresa, mano Aí, tipo, suave Acabaram a empresa E os caras, tipo, já tinham assinado um contrato Comigo Com o Godon Com todo mundo da empresa Os caras mandaram no grupo, assim Que tinha decidido, mano Acabar com a empresa e tal Aí eu já vi aquela cena Eu já falei, não, mano Tipo, não Achei que eu tinha achado o lugar, mano Tipo Eu já fiquei na mente, tipo, não, mano E agora, como é que eu vou trampar? Tipo assim, tá ligado, mano? Só que aí foi aonde, tipo Outras pessoas começaram a me acolher Eu já conheci o MC Ruanzinho, mano Do nada Moleque, mó sangue bom, hein? Salve, Ruanzinho Tamo junto O cara levou lá na empresa Na gangue A maior de Minas, mano Eu fiquei feliz demais A ter gangue Produtora lá Tinha Tinha, tipo assim, mano Todos os artistas mais top É de lá, mano Vou falar que isso é a verdade Daqui de BH E, tipo assim, mano É A produtora, mano Muito top, mano Eu pegava a viagem nas músicas Na época tinha até a vinheta É a gangue, porra Os bailes, não Aí, tipo assim Foi um sonho, mano Quando eu cheguei lá A produtora não podia nem chegar de chinelo Eu cheguei lá assim, ó Eu, Ruanzinho, de chinelo Nunca vou esquecer isso Os caras já logo já Falou assim com o Ruanzinho O que é isso, Ruanzinho? De chinelo na produtora, mano A Ruanzinho já ouviu aquela cena assim Já não, pixão É porque nós estávamos ali em cima Lina, já aproveitou e passou aqui e tal Aí, não, suave Já, esse é o Luan da BS, mano Aí, pá Já comprometeu eu Aí, já levou lá na sala do Léo, né, mano Aí, já mostrou eu pro Léo Aí, o Léo foi e falou que gostava do meu trampo Pra caralho, tá ligado? Aí, a gente foi e já Trocou mó boa ideia lá Eu cantei pra ele ao vivo lá Ele foi e gostou demais do som Já perguntou se eu tinha contrato Aí, eu falei a cena do contratinho Que tinha rolado na outra empresa Aí, ele foi e falou comigo Mano, se só resolve você ir lá E cola com nós aí, senhor Vem pra empresa aí e tal Tem vontade pra caralho de trampar com você Aí, eu fui e resolvi E fui pra empresa, família Aí, chegou lá Eu já meti em marcha Foi no clipe da minha vizinha Logo de cara Nós já lançou, tá ligado? Topzera O clipe malu Primeiro clipe que eu gravei Assim, tipo Trabalhadão, tá ligado? Aquele clipe insano mesmo Foi tipo esse, mano Aí, nós já soltou Pum Já fiquei mó feliz Falei, nossa Agora minha carreira vai começar a andar Ela lançou mais uns quatro trampos Depois acertando a Lombradinho Se elas são assim Ah, com o pé do cu Então vem sentar pro Lombradinho, véi Vem sentar pra mim, véi Tipo, nossa Essa música aí é uma das que eu gosto demais, tá ligado? Uma das músicas que marcou minha carreira demais Depois a gente acertou as redes sociais Ah, brota, vem aqui Tudo lá na empresa Que era a T-Gang E hoje a Frank Explode E tipo assim, mano Foi muito foda a trajetória, tá ligado, família? A minha avó Eu ia pros estúdios, mano De madrugada assim, ó No início de tudo Eu saia pra ir pro estúdio Como eu tinha só 17 anos, tá ligado? Minha avó já ficava mó preocupada Ainda mais quando eu falava que o estúdio era em tal favela Falava, vó, o estúdio era em tal favela Porque eu não mentia Eu falava a verdade, tá ligado? Falava, vó, o estúdio era em tal lugar E tô indo lá Falava, não, meu filho 11 horas da noite E você tá saindo agora pra ir em tal lugar Às vezes o lugar rolando só na televisão Que tava com guerra e tudo, tá ligado? E eu ia mesmo Ia mesmo pra trampar, tá ligado? Porque até hoje é o que eu falo, tá ligado? É a sede de vencer que eu tenho Tipo assim Eu boto isso de foco, mano Eu falo pra vocês aí Que tem vontade de ser em si, mano Pra não desistir do sonho Tá ligado? Mas é isso, família Isso é um pouco da minha história aí Um forte abraço pra todo mundo Nos abençoe vocês E se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like E se você viu até o final e não se inscreveu, mano Já corre lá, se inscreve Ative as notificações aí pra nós E é isso, hein Tamo junto